A gente ia entrar pela carga e descarga Eu acho que ficou uma pegada bem arte, que é uma pegada da marca agora E depois vocês vão ver o desfile Estou correndo porque eu já estou atrasada para o desfile da Manolita Aqui no São Paulo Fashion Week Ela desfila junto com a Pathy Bo E eu quero vocês comigo nesse vlog Bora? Gente, errou a entrada, meu bem Eu não, não sou daqui Nem eu, gente É porque o São Paulo Fashion Week sempre aconteceu no pavilhão da Bienal E agora é no pavilhão das culturas brasileiras Então a gente está assim, demorando para se encontrar um pouquinho Por um momento eu achei que eu estivesse entrando lá na Bienal Porque tem as mesmas rampas de acesso E agora eu vou achar a sala do desfile da Pathy Bo Que vai ter a participação da Manolita A gente estava aqui comentando sobre o São Paulo Fashion Week, né? A gente que acompanhou o jeito que era antes e agora aqui até na nova sede O que vocês estão achando, meninas? É mais fraco, né? A gente está percebendo uma grande diferença Antes tinham lá, antes tinham eventos paralelos que aconteciam aqui Marcas que traziam estandes para cá Então esse ano não teve nada Tipo, as marcas que tem aqui são muito poucas comparadas às que eu tinha antes Tinha muito mais Tinha estande para você se maquiar Coisa que não tem mais Eu senti falta A gente fica meio que sem ter opção, né? Você acabou um desfile, até de começar outro Eu não tenho o que conhecer, o que olhar Tá bem fraco esse ano mesmo A gente acha que é um reflexo dessa transformação da indústria da moda como um todo, né? O consumidor também está sentindo isso As próprias marcas, os estilistas também têm sentido isso Já mudou o estilo, né? Porque agora os desfiles são sim now by now, né? Você tinha mudado isso E agora também a estrutura está se adaptando, eu acho que é esse estilo, sim, né? É um momento de transformação Então a gente está passando, assim, vivendo isso realmente Esse momento de transformação Vamos ver onde que vai chegar Pois é Tomar que nem eu Tomar que nem eu Tomar Se você quer campanha semanas de moda, o que você está achando dessa versão do São Paulo? O Fashion Week, né? Eu acho ótimo porque tudo tem que ser atualizado, tudo tem que se reinventar Das pessoas aos eventos às marcas, o tempo passa muito rápido, o mundo muda muito rápido E eu acho que está tudo correndo para isso mesmo, para versões menores E eu acho, minha opinião é que vai além Eu acho que você tem que unir moda com arte, com tech, com negócios Eu acho que o futuro dos eventos de moda Ou seja, vai ser coisas muito fechadinhas para públicos muito pequenos ou coisas que abranjam o comportamento além da moda Meu cameraman Acabou agora o desfile da Manolita e da Fatboa A coleção está linda, muito veludo, sabe? Uns casacões, assim, cheios de broches Muito brilho também Não deu para ver muita coisa da Manolita, né? A gente ficou num lugar que a sala de desfile estava lotada Mas deu para ver algumas botas, assim, sabe? Que ano médio E algumas peças vêm do DNA da Manolita, sabe? Bem cheias de personalidade Agora é aquela hora da comemoração, né? Pós-desfile, a equipe, a Patrícia Bonaldi, a Débora também está aqui Eu vim comemorar com elas, né? Ah, eu fico sempre feliz, sempre emocionada, né? Porque eu acho que não é fácil nunca por um capixaba e levar um São Paulo Fashion Week Então eu sempre fico boba, sempre fico orgulhosa, toda feliz E pós-desfile é só alegria, né? Dá um alívio, né? Super alívio Comenta um pouquinho sobre as suas peças que você criou, especialmente para Portugal Então, uma coisa que eu sempre falo é que a Patrícia Bonaldi tem um estilo muito romântico E a Manolita tem uma pegada de uma mulher mais moderna Então foi um casamento que deu certo Se você olhar cada marca isoladamente, talvez elas não transpareçam o mesmo objetivo Mas na passarela elas ficam incríveis Porque a gente dá um tom da modernidade a uma roupa linda e romântica que a Patrícia faz há anos Então é um casamento legal Dessa vez a gente fez umas dobraduras Nós, digamos, fizemos dobraduras de couro em cima dos sapatos Como se fossem instalações de arte E o mesmo sapato, ele constrói inúmeras formas de modelos diferentes Porque através das dobraduras, eles criam instalações diferentes Foi isso Bom, a Manolita arrasou nos sapatos Fez um sapato super moderno, arquitetônico Beijo pra vocês que acostam na Patrícia Música 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 Música